Eu vou cantar um hino para um casal de irmãos que moram no estado de São Paulo, na cidade de Mineiros do Tietê. A nossa querida irmã Tamires e nosso irmão Anderson, ouçam na comunhão. Amém. Se quisermos, irmãos do Senhor, receber as virtudes da vida eterna. Seja nossa afeição, é o nosso prazer. Amém. 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 Obrigado.